Algumas já vai tirar o pé, outras já vem. Já vem assim. E é super... é corpinho e esquenta o pé, não é? Eu acho que é o outro velho, porque é o dia mais frio. E essa daqui é o acolho-cobre, não é? Que é a bota-bota que ela vai falar. E também o animal. E vai aparecer cobra, vai aparecer com todo tipo. As cobras às vezes aparecem todas as cações. Todas as cações. Assim, é sempre que eu posso estar tão vendo. Então também não posso ser seiteira. Muito bem. Portanto, aqui alguns dos sapatos de tendência desta estação do inverno. Aqui eu fiz algumas imagens de desfilhas. Ah, é bom ver. Analisar. Exatamente. Muita cor. Sim, tem muita cor. E essas são as carteiras de ciamelas. Ou a mãe e a filha, digamos. São duas. Aqui são duas, aqui é uma mais pequenina e uma maior, é isso? Exato. Aí sim, a mãe e as são essas que parecem duas, mas são uma, na verdade. Então, acho super diferente. Eu fico pensando, não é? O que é que o designer estava ali a pensar para fazer uma carteira assim tão diferente? Mas acho que também está em novo ao outro. É super diferente. O que é que a organização é mais uma para as lendas que está lá em móveis ou para a maquilhagem? É, mas eu acho uma tendência super engraçada. Porque dá ali, às vezes, um look básico, mas coloca ali uma carteira mãe e filha, ou uma menorzinha, outra maior. Acho que fica, dá todas diferentes. E é, isso também tem sentido porque muitas vezes nós usamos o tal look, para quem falaste, o look durante o dia. E à noite, cantinho, pode ficar com os sapatos e bolsos. Já tinha uma carteirinha ali. E já temos uma carteira mais pequenina, não é? É prática, eu acho. Não chegava a um criador, não engorda, o meu, o meu, a minha bonita, a minha bonita, a minha bonita, a minha bonita. Vamos passar para a primeira. Ó, o pelo, não é? Eu acho, eu acho, ó, que não seja na calçada, na carteira. Porque, na verdade, a gente só sempre pode uma escolha, vai lá na carteira, ó. Se a senhora não tiver a carteira, não aperta, não é? Porque eu estava ali à critério também. Já acho que... Mas temos aqui muitas, muitas inovações. E há outra tendência, que me parece muito interessante também, que são estas fitas, que também vão ser unidas. E mesmo a pele, olha como a pele está trabalhada ali, ó. Vais umas folhas, várias cores. Então, eu acho... Nunca assim. Bem mais pesadas. E agora, eu queria falar do animal também, que foi passado na primeira carteira. Também mistura a pele, mistura a cores, coisa que a partir daí não irias combinar. Mas a carteira é super mecanista. Eu acho que é muito para a frente também, para criar a pele e sabor, que pode mudar a forma moderna. E as mochilas. E as mochilas. As mochilas, eu adoro também. Também eu. Estou preocupada. Eu disse a mochilas. As básicas, as básicas são sempre lindas. Mas, enfim, eu acho tão divertidas essas com pelo, com o animal, com a tesoura. Eu acho super engraçado. Falei para as mães, só a gente. Exatamente. Não é? Mas, você pode ver que ela nem o ombro vai. É na mão. Que eu acho que fica bem mais moderna. Muito giras. Aqui também são as carteiras trabalhadas. Eu digo, a banana apareceu aqui com as carteiras que parecem joias, eu acho. São peças. Claro. Parece de ar. Mesmo. Dá para colocar na saúde. Obrigada. E os peças. E o calçado também é para trabalhar. E a carteira. Eu acho muito lindo. E beludo. Muito beludo. Muito beludo. Eu acho que é um tecido super sofisticado. Para ela de onde? Seja na carteira. Seja no calçado. Até na roupa. E assim, confortável. E a perna aqui em cima. É a história que pede mesmo. É muito divertido. É muito divertido. Também diferentes coisas. E correntes. As quantas condições também? Muitas correntes. Assim. Mais largas. É a carteira com as alças de corrente também. Então, tem-se muito joias. Ok. Tem-se muito bem. Tem-se muito bem. Tem-se muito bem. Tem-se muito bem. Pronto. Voltamos ao início. Estas tendências com certeza que irão ser mostradas pela Ione no blog. E aí? Ou já está? Ainda não está. Estava a acontecer, entretanto, tudo será colocado. E olha agora que eu me dispense de ti. É. Olha, agora a gente se vê. Vamos ver. Outubro, novembro, novembro, novembro. Aí ela não vai conseguir. E olha aqui duas semanas, sabe? Olha, uma boa e curta hora vai correr por bem. Obrigada. Agora é contagem agressiva mesmo. Fala com poucos dias. Avita-nos. Ok. Estar em direto em primeira mão. Quase. Muito obrigada, Ione. Deixamos então aqui as tendências de sapatos e também de carteiras para esta coleção outono e inverno. Vamos seguir em frente. Temos o nosso Vasco já à sua espera. Estamos separador? Temos. Vamos falar sobre segurança nas redes sociais. Então. Olá. Estás bom? Como é que estás? Estás em direto? Como é que se viu? Eu sabia que estava em direto. Estás em direto duas vezes, hein? Mais uma vez. Estamos aqui em direto para o Facebook, para quem quiser também acompanhar. Vamos estar por aqui para fazer perguntas. Vamos mudando. Se colocar em ti muito tempo vai ter muitos likes. Se eu colocar para aqui vai ter muitos likes. Portanto, vamos mudando. Vamos estar alternando. É que os teus seguidores são muito fiéis. Muito, muito. Olha, eu começo por esta novidade que antecipei há uma semana atrás que fui o livro. Sim. Mas há uma semana atrás era um rascunho. Portanto, era uma impressão de texto. Ah, este é o livro a sério. E é para ti. Exatamente. Ai é. Claro que sim. Claro que sim. Claro que sim. Olha que chique. Portanto, é um livro que aborda várias redes sociais, produção de conteúdos. Tem 577 páginas. Portanto, tem muito conteúdo. Mas pode ser consultado de acordo com os capítulos que têm mais interesse. Se queres entrar no Instagram. Vê os capítulos do Instagram. Várias caixinhas. Tem muitas imagens. Mas é muito fácil consultar para qualquer nível. Quem está a começar ou utilizadores avançados. Muito obrigada. Já agora, aproveito para dizer que no dia 28 de dezembro, temos o lançamento em Braga na Universidade do Caminho. Luís, em Braga. Verdade. Luís, convidado. Muito convidado. De certeza absoluta. A que horas é? Às 6 da tarde. Então, Luís, não pode. Dia da semana? É uma quarta-feira, pensou. Tens que pedir para faltar a Olá Maria. Não é assim um grande sacrifício. Tem que pedir uma autorização. Uma autorização. Exatamente. De qualquer modo, vou transmitir em direto. Ai, não estava à espera de outra coisa. Nada, nada. E no dia 29 vai ser no Porto, numa Rábida Shopping. Também na Almedina e no Anociado Mito também na Almedina. Vamos fazer esse lançamento junto com uma palestra sobre as novidades nas redes sociais. Portanto, vai ter um papel também formativo. O tema de hoje é a segurança por várias razões. Ou a falta dela. Ou a falta dela. Ou a falta dela. Nas redes sociais, mas também em outros serviços que utilizamos online. E têm existido vários problemas neste nível. Falou-se muito no WhatsApp e no Dropbox. O WhatsApp foi o fenómeno mais partilhado. Deves ter visto muita gente a partilhar no WhatsApp para não partilhar com os dados com o Facebook. O que é que isto significa? Dia 25 de Agosto, e é muito relevante falarmos agora porque faltam 5 dias para as pessoas deixarem de poder alterar a privacidade no WhatsApp. O WhatsApp desde que foi comprado pelo Facebook não alteraram os termos de utilização e privacidade e alteraram no 25 de Agosto. Então, quem já acedeu ao WhatsApp, entretanto, apareceu uma mensagem a dizer que aceita os novos termos de utilização. E se aparecer esta mensagem, se entretanto for agora ao WhatsApp, pode não aceitar, ou, aliás, pode não autorizar que ceda a informação da... Estas também, outra vez, ali em direto. Cá está. Estou em direto em todo o lado. Isto é uma loucura. Na próxima vez de fazer direto para três sítios, porque dois já é pouquinho, não é? Eu sinto um bocado, assim, impressionada. É um bocadinho. Tanto direto. Tanto direto. Já não estou... Então, no WhatsApp. Nós podemos não aceitar que o WhatsApp ceda estes dados ao Facebook. Portanto, o Facebook... Ah, é essa opção. É essa opção. As pessoas pensam que não, que têm que aceitar. Não, mas podem não autorizar de ceder os dados do WhatsApp para o Facebook, para usar para fins de remate na publicidade e outros aspectos. Ok. Quem já apareceu e aceitou pode ir às configurações, opções de partilha de informação e deixar de partilhar os dados. E, então, não autoriza que o Facebook utilize os dados e continuamos amigos na mesma. Portanto, continua a utilizar, tudo bem. Não há problema nenhum. Há pessoas que não querem. Não há problema nenhum. Se aceitar a partilhar os dados... Olha, eu já tomei o meu Instagram profissional. Ainda não consegui fundir as páginas. Ok. Está difícil. Mas vamos conseguir. Sim. Ok. Mais aspectos de segurança. Exatamente. Um outro que foi muito falado foi no Dropbox. Quase toda a gente utiliza Dropbox. Então, houve um ataque em 2012 e só agora se falou nisso porque essa base de dados de quase 70 milhões de utilizadores foi colocada à venda. Apesar de estar encriptada, é problemático. Então, o que é que as pessoas devem fazer? Toda a gente que tem Dropbox deve alterar a password já. O Dropbox envia um e-mail para o fazer e devem não fazer. Porque realmente houve milhões de utilizadores. Quase todos. Os dados foram estes. E levanta dois problemas. Primeiro, Dropbox. Então, alterar já os dados. E nas definições tem opções para ver quem é que entrou na conta. E se há algum acesso ativo, eu posso bloquear esse acesso. Vamos supor que de outros países conseguirem. Que pânico. É um bocadinho. Por isso, convém atuar já. E uma outra coisa muito importante é ativar a autenticação dos dados. Um dos dois fatores. O que é que isto significa? Que esta é uma medida de segurança em quase todos os serviços. Gmail, Facebook, serviços. Eu diria que é obrigatório fazer isso. A maioria destas pessoas. O que é que isto significa? Se alguém, imagina que eu deixei o meu Facebook ligado aqui, ou o meu Dropbox ligado aqui, no Porto Canal. Eu podia desligá-lo de casa. Ou então, se alguém tenta aceder a uma opção de uma localização remota... Mas isso é... É sabido. Que se consegue fazer isso. Sim. O que é de... Estar em casa e desligar as outras... Sim, alguns serviços permitem isso. Mas a vantagem, a autenticação de dois fatores, é eu poder... Só pode fazer login a quem eu der autorização. Se existir um login, por exemplo, de Espanha. Eu nunca fiz login de Espanha, Dropbox. Primeiro recebo uma SMS... Com um código. Com um código para inserir. Certamente já em alguns serviços tens... Eu faço isso no Facebook. Exatamente. Excelente. Excelente. É isso que a gente tem que fazer no Facebook, no Dropbox, no Gmail e qualquer outro serviço. Qual é? No Gmail também. Se há um acesso suspeito, exatamente, é enviado a SMS. Portanto, aí resolve o problema, mesmo com os dados expostos. E se ouvir que é um acesso suspeito, muda a password. Portanto, é urgente que se faça isso em todos os serviços. Mas muita gente não faz. Ok. E depois, há um outro pormenor. Se os dados foram expostos, há muita gente que utiliza o login do Dropbox para outros serviços. Como Facebook, Gmail, etc. Então, deve mudar a password desses serviços porque a password foi exposta. Portanto, é uma boa regra de segurança não usar passwords iguais, pelo menos para serviços mais sensíveis de informação. E isso é importante. Vejamos também aqui essa dica. Estou tão pressionada com este... Com este... Boa tarde, estou a ver todos os dias. Vejo. Olá, Maria. Muito obrigada, Fátima. Muito bem. Sim, a Fátima Oliveira costuma comentar sempre que partemos isso. Marines Ribeiro. Parabéns pelo programa. Vejo desde a função. Muito bem. Excelente. Topulinho de caca, agora em que herói Inês. Excelente. Olha, já agora aqui também há outro serviço que eu recomendo que visitem. Porque de repente as pessoas começam a pensar se têm os seus dados expostos ou não. E há um serviço que diz. Este site, que é haveibeenpwned.com, este serviço, ao colocar lá o username ou o e-mail, eu já testei e isto resulta bem, porque eu testei com uma das contas que foi exposta, Dropbox, LinkedIn, já houve de muitas contas, da Adobe também já foi exposto. Colocam aqui o vosso e-mail ou o username e ele diz se a vossa conta foi atacada. Isso foi a solução a mudar os dados. Ok, queres por aí a minha? Ok, vamos colocar. Bem, mas aí vais para dizer o teu e-mail publicamente, claro que estás a expor em qualquer informação. Depois podemos comentar-se, se calhar, não é? O meu António queira tarte para o jantar. Ah, ok, é uma boa ideia. É uma boa ideia, exatamente. Estou ao recado dado. Olha, há aqui um outro serviço também que é assustador. Estás a ficar assustada com todas as questões, não é? Estou. É preocupante. Então, olha esta questão. Se calhar o Google está a gravar aquilo que tu dizes. Mas calma. Por um lado está, por outro lado calma. Neste serviço, por exemplo, olhem aqui uma... Se eu fizer aqui play, reproduz algo que eu disse. Estava à procura de um restaurante vegetariano no Porto. Está aqui registrada a minha voz. Amanhã podes conhecer um. Ok, excelente. Sou fã da comida vegetariana. Porque vem aqui a Olá Maria. Não é bem vegetariana, é mais saudável, mas tem pratos vegetarianos. Ok, excelente. Excelente. E o que é que isto significa? Quando nós fazemos pesquisa por voz, no telefone ou no tablet, esses dados são gravados pelo Google. Claro que esta informação é confidencial, está com o Google. Mas eu estive aqui a ver e provavelmente sem querer devo ter ativado a pesquisa por voz e tenho aqui algumas conversas minhas que ficaram gravadas. E é possível eliminar tudo isso. Portanto, foi por acidente, naturalmente, a pesquisa por voz. Portanto, esta questão da prevenção é importante e no Facebook é possível também ativar no cadeado opções de segurança adicional para proteger. E como vamos, é importante, nada é 100% seguro e, portanto, estas opções de segurança ajudam a estarmos mais prevenidos para ataques que vão continuar a haver. Claro. E cuidado com os telemóveis e com o e-mail profissional. Telemóveis de trabalho e o e-mail profissional. Olha, excelente dica. Esta é uma grande falha de segurança e é importante. Nós aqui estamos sempre, não é? Sim, sim, sim. Não comunicamos nada. No meu telefone, isto é uma aplicação da Google, que é a Google Segurança, Google Security, que obriga a colocar um código sempre com o e-mail profissional associado ao telefone. E isso é muito importante, incluindo Dropbox e outros dados sensíveis e fotografias. Por isso é que é importante também esta segurança. Vemos para a semana. Muito bem, vemos para a semana. Se tu um dia me conseguir. Super seguros. Se um dia conseguires fundir-me as duas páginas. Vamos trabalhar para isso. Vamos trabalhar para isso. Não levas uma apatia da Mónica, mas podes levar a Tati. A Tati inteira. Ok, vamos tratar disso já, então. Vai ser primeiro que coma a Tati e vai embora e nunca o vejo no final. Ok, espero que agora coma também a Tati. Vamos ver. Já não vi há tanto tempo. Tá tudo bem? Tudo ótimo. Então.